Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago pra vocês a nova coleção em parceria com a Patti Lopes e a Dani Viana que se chama a coleção Caverna do Dragão. São seis cores incríveis, eu vou estar mostrando tudo aqui pra vocês. Mas antes, se você é novo aqui no canal, já se inscreve, deixa o seu like, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo e vamos conferir de pertinho cada cor. O primeiro esmalte é o Uni. O Uni, gente, ele tem base branca com microglitter laranja e flakes laranja também, além de flakes translúcido multicolorido. Vocês podem ver aí, dá pra ver bem os flakes, né? Eu utilizei aqui pra essa unha, eu utilizei três camadas desse esmalte. Três não, quatro na realidade, porque eu já comecei com uma camada pra ele ficar assim bem branquinho mesmo, tá? E aí, como vocês podem ver, conforme vai passando as camadas, ele vai criando aí uma profundidade entre esses flakes laranja que eu achei bem bonito. E aí no final é só finalizar com extra brilho pra intensificar o brilho, né, do esmalte e deixar aquela base bem vitrificada também. Os esmaltes da Niviana e Pati Lopes são esmaltes artesanais, tá, gente? São feitos em poucas unidades e também eles são free, tá, gente? Então, pra quem tem alergia, alguns componentes que tem no esmalte, ele é liberado, tá bom? Pra você utilizar pra quem tem alergia. E olha só como que fica lindo, ficou uma graça. O Uni, que é esse com base branca e flakes laranja, uma gracinha, né? Além desse rótulo dessa embalagem que ficou muito bacana, né? Muito bacana mesmo. O próximo é o Dungeon Master, que é... ele tem base vermelha, com microglitter vermelho holográfico e chimer duochrome. Eu começo aqui já com uma camada, então, pra esse esmalte foram necessárias três camadas pra criar essa base, essa profundidade aí no glitter. E ele é um vermelho daqueles, assim, bem mais clarinhos, sabe, né? Aquele vermelho tão intenso. Lembra um pouco um vermelho aí puxado pra um laranja, pra um fundo laranja. Então, três camadinhas, mais uma de extra brilho, pra deixar aquela cobertura bem vitrificada, bem bonita. E olha só como que fica nas unhas esse esmalte. Maravilhoso, né, gente? Olha só. Ele tem vários glitter vermelho, microglitter, bem pequenininho, olha. Que fica parecendo uns pontinhos, umas formiguinhas, uns pontinhos bem pequenininhos mesmo. Uma graça, né? Próximo esmalte é o Presto. Gente, esse esmalte é incrível. Vocês vão ver. Ele é um verde jelly com flakes holográficos. E ele não cria relevo nas unhas, tá? Apesar de ter os flakes, ele não é um esmalte que cria relevo. Então, vocês vão ver. Eu usei só duas camadas desse esmalte. É um verde lindo, que parece até uma joia, de tão lindo que ele é, sabe? Aqui eu apliquei duas camadas, como eu falei, e nem finalizei com extra brilho, que eu não achei necessário, na realidade. Ele tem um brilho muito incrível. E bem fácil também de aplicar. A secagem também desse esmalte é muito boa. Bem tranquila também. Olha só como que ele fica. Duas camadas aqui. Olha esse brilho que ele tem, esses flakes holográficos que ele tem, dá todo o charme a mais pra essa cor. Incrível, né? O que vocês acharam? Ah, aliás, eu quero saber a opinião de vocês aí das cores. O que vocês acharam? Deixem nos comentários, tá bom? Qual foi a cor que você mais gostou ou não. Se você assistiu, desenha a caverna do dragão ou não. Enfim, comenta aí que é sempre importante o seu comentário. Além do mais, eu gosto de saber a opinião de vocês também. Pra tá trazendo mais coisas aqui pro canal. Relacionado de acordo com as respostas de vocês também, né? Com os comentários de vocês. Mais um esmalte e esse é o Diana. O Diana, gente, ele tem uma base marrom taupe com shimmer taupe também. Flakes holográficos e dourado metálico. Olha essa cor que diferente. Sabe o que que ele me parece? Aqueles... Aqueles... Nossa, como é que chama? Não sei se isso é tipo um emborrachado, se é um quadro. Aqueles que você coloca os recadinhos, que parecem até pedacinhos de madeira. É o que me lembra esse esmalte. Eu apliquei duas camadas dele e finalizei com uma camada de extra brilho, tá? Pra intensificar o brilho dele, deixar ainda mais bonito. Tem uma secagem muito rápida. É bem fácil de aplicar, conforme vocês estão vendo no vídeo. Não tem segredo nenhum. Olha só. Como que ele fica nas unhas. Não parece aqueles quadros? Eu não lembro o nome do quadro na realidade. Mas coloca recadinhos nele, na parede. Você coloca ele na parede, coloca os recados. Me lembra muito. Olha só como que ele fica. Maravilhoso, né? E é uma cor bem diferente, né? Marrom taupe. É uma cor bem diferente. Totalmente nova pra mim, em relação a esmalte. Essa cor. Incrível, né? Achei lindíssimo também. Maravilhoso. Apesar de ser uma cor bem diferente, eu achei maravilhoso. E o próximo é o Sheila. O Sheila, gente, ele é um esmalte de base roxa, tá? Ele tem shimmer dual chrome e micro glitter holográfico e flakes multi chrome também. Então tem um pouquinho de tudo nesse vidrinho, tá? Eu apliquei, foram três camadas, foram três camadas desse esmalte. Já comecei com uma no vídeo. E aí apliquei mais duas. Ele é bem fácil também de aplicar, tá? Não tem muito segredo. E aí, esses flakes holográficos faz toda a diferença, né? Olha como é que fica o brilho dele. Fica bem bonito também. E roxo, né, gente? Achei lindo também esse tom de roxo. Maravilhoso. Acho que roxo é o preferido da Pathy, que ela adora fazer esmalte roxo também. Olha só como que fica bem bonito esses pontinhos holográficos. Faz toda a diferença nesse esmalte roxo, né? Olha. Maravilhoso também. E por último, o esmalte Vendir. Vendir é um esmalte térmico, tá, gente? Ele varia do vermelho para o vermelho escuro. Posso dizer que é o marrom, na verdade, não o vermelho, né? Ele tem flakes e glitters multicrome. Então, é um esmalte mais simples. Conforme eu vou aplicando não, vocês vão vendo que ele vai mudando para a versão quente, que é a versão vermelha. No vidro, ele está com a versão fria, que é essa mais escura. E aí, gente, esmalte térmico, vocês sabem que tem que ser guardado na geladeira para manter, né, ali a temperatura dele e ele não estragar, tá bom? Eu apliquei três camadas desse esmalte que eu achei necessário para deixar bem, assim, bem viva mesmo a transição de cor, porque Manaus é um pouco mais quente, né, comparado às outras regiões aí do Brasil. E aí está. Aqui está na versão fria e quente, né? As pontas estão frias e a base da unha está quente. E aqui eu estou com um copinho de água gelada e outro quente para mostrar para vocês a transição. Na versão totalmente fria, ele fica bem escuro e aí realça mais o brilho do flake que tem, o flake vermelho que ele tem, tá? Olha só. E aí na versão quente, ele fica um vermelho bem... bem puxado para um laranja. Olha só. Todo frio e todo quente. E a variação de temperatura vai mudar conforme a sua região, o local que você está, se está no ar-condicionado ou não, se abrir a geladeira ou não. Ele vai estar sempre mostrando uma variação diferente, tá bom? E é isso, gente. O que você achou aí da coleção inspirada aí na Caverna do Dragão? Deixe seus comentários. Eu gostaria muito de saber o que vocês acharam, quais foram as suas cores preferidas. E as lojas que vão estar disponíveis para venda, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? Então é só colocar lá na descrição do vídeo que vocês vão ver o link para adquirir sua coleção também, se você quiser. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Não esquece de deixar seu like e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho